Vocês não vão demorar, não é? Não, Lupe. Deixamos o Mandinho com a grippina e nós voltamos logo. Vamos, Chita. Vocês não vão a lugar algum. Você demorou pouco a trazer o seu amante para esta casa. Outra vez isso, Luiz Fernando? Primeiro lá, me mando ele. Tratando ele com doçura. Agora aqui, saindo com ele de braços dados. E vocês não têm a mínima vergonha do papel que estão fazendo. Papai, deixa a mamãe explicar. Explicar mais o que, se eu já estou vendo tudo. Amantes, amantes da maneira mais descarada. Pisando em meu nome, em minha casa. Sem o menor sinal de vergonha. Mas eu já me cansei. Eu não suporto mais. Não, Luiz Fernando. Ai, que horror. Vai haver uma tragédia. Senhor Fernando. Pelo amor de Deus, Senhor Luiz Fernando. Papai, o que vai fazer? Matar esse abusado. Maria, diga a verdade. Eu vou matá-lo. Não, não, não. 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 Não, 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 não!